Top Hits, os melhores sucessos estão aqui. Top Hits, os melhores sucessos estão aqui. Os melhores sucessos estão aqui. Top Hits, 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 os melhores sucessos estão aqui. Top Hits. Top Hits, os melhores sucessos estão aqui. Top Hits. Top Hits, os melhores sucessos estão aqui. 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 A isla bonita A isla bonita A isla bonita A isla bonita A isla, 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 isla bonita Como forte se atrapa Last night I dreamt of San Diego Just like I've never gone I knew the song Young girl with eyes like the desert It all seems like yesterday Not far away Tropical, the island ring All of nature, wild and great This is where I love to be A isla bonita And when the sun was lit The sun would stand so high Link through my ears and see my eyes Your Spanish love of mine I fell in love with San Diego Warm wind carried on the city Call to me De dijo, te amo I prayed That the days would last They went so fast Tropical, the island rings All of nature, wild and great This is where I love to be A isla bonita And when the sun would play The sun would stand so high Link through my ears and see my eyes Your Spanish love of mine This is where I love to be I am, I bet in the world If you'reiano real How I love to be And when the sun is bright It's when the sun means There's no defineness There's no fancy billions of inflake All around my head Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Apresentação DJ Carlos Monterrey. Tchau. 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 Top Hits. Os melhores sucessos estão aqui. Tchau. 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 Os melhores sucessos estão aqui.